Hora de mais uma tala responde, muitas perguntas chegaram, muitos comentários e é isso que a gente quer. José Neto Silva. Márcio, qual o melhor exercício para queimar gordura localizada no abdômen? Por 30 minutos por dia, 3 dias na semana, além de musculação. Ajuda? Ajuda. Diferente do músculo que você consegue ganhar de maneira localizada, a gordura você não vai perder de maneira localizada, né? O que é o ideal? Que você combine a atividade aeróbica com a musculação, ajuste a ingestão de calorias, o que você está comendo, e você vai emagrecer. Mas, realmente, na região do abdômen, principalmente aquela gordura visceral que fica entre os órgãos, elas têm mais receptores para queima de gordura, e esses receptores são sensíveis à adrenalina. Então, exercícios onde você tem alta intensidade, depois de um período de recuperação, que são os intervalados, eles liberam uma maior quantidade de adrenalina, essa gordura seria mais facilmente queimada. A tala, como vai? Esse é o Geraldo Júnior. As pessoas sempre me ensinam como perder peso e gordura, mas no meu caso é o contrário. Emagreci 8 quilos, me ajuda? Cara, duas coisas. Fazer atividade física que promova esse ganho de massa muscular, ginástica funcional, musculação, aí você pode escolher e comer, amigo. Dá uma olhada, vê se você está comendo realmente a quantidade certa de calorias, quantidade certa de proteína, que vai te ajudar nessa construção de massa muscular. Antônia Vitorino Nascimento. Adoro o canal. Valeu, Antônia. Pratica o Tachituanco, após o treino. Ultimamente estou com dores no joelho. Queria saber se a melhor opção para evitar essas dores, se são normais. A melhor coisa para você evitar é, primeiro, uma boa técnica de corrida. Algum professor que pudesse avaliar se você está correndo com uma boa técnica e ajustar essa técnica com alguns exercícios corretivos. A gente já até fez um programa aqui no canal com esses exercícios. Muito importante também ter a musculatura fortalecida. A musculatura vai ser o seu maior amortecedor. E minha dica final, boa, ideal para todo mundo que corre, faça pilates. Vai reorganizar a sua musculatura, a sua cadeia muscular. Você vai ganhar força. Então, você combinando essas coisas, você vai conseguir correr com qualidade. Não é normal sentir dor. Tá bom? Davi Rodrigues, Márcio, eu faço musculação intensa. E um treino aeróbico intervalado. Também faço dieta. Os resultados são pequenos em comparação a tantas atividades físicas, sacrifícios. Por que será? Eu não sei que tipo de resultado que você está querendo. Se é aumento de massa muscular, se é perder peso. Você tem que ter esse objetivo bem claro e ter uma programação. O que você pode ter certeza é o seguinte. Atividade física não é quanto mais melhor. Invista na qualidade, tá? Não tanto na quantidade de atividade. Fifuto. Opa! Márcio, tudo bom? O que você acha da L-carnitina? Eu acho que não tem nenhum consenso científico que isso vai te ajudar no emagrecimento. Então eu acho que você vai perder dinheiro. Invista em treinar com qualidade e que você está investindo o seu dinheiro melhor. Eduardo Vieira, minha nutricionista, sugeriu um chá termogênico natural. Ele é a base de canela, gengibre e maçã. É prejudicial tomá-lo antes dos treinos? Prejudicial não é. Agora também você não pode achar que esse chá vai fazer com que você tenha um resultado extraordinário. Vai ser quase que insignificante. Deiziane Barbosa. Atala, estou mudando minha alimentação e inserindo fibras. O problema é que ao invés do intestino funcionar, ele fica mais preso. Meu metabolismo é lento? Qual o problema? Quando você ingere fibra, é muito importante você ingerir uma boa quantidade de água. Porque senão você tem esse efeito contrário realmente. Aline Cunha. Oi, Atala. A substituição de quatro apoios pelo agachamento é indicada para atletas iniciantes? O treino de circuito é indicado para quem pretende perder peso? Então vamos lá. Primeiro, o treino de circuito é um treino de alto gasto calórico. Ele vai te ajudar no processo de perder peso. Segunda coisa, o agachamento tem toda uma técnica. Se você é iniciante, tira a carga e aprenda a técnica. Depois que você aprendeu a técnica, aí você começa a inserir a carga. Vai te ajudar bastante. Nesse começo em que você aprende a técnica, faça os quatro apoios também. E aos poucos você vai substituindo ou complementando. Mas a técnica é fundamental para não se lesionar. Tá bom? Galera, essas foram as perguntas de hoje. Quanto mais, melhor. Inscreva-se no canal. Deixe suas dúvidas. Façam perguntas. Eu volto aqui para responder. E nunca se esqueça. Toda segunda, sete e meia da manhã. Toda quinta, sete e meia da manhã. A gente vem com um vídeo inédito. Tá bom? Vamos junto que vai tudo dar certo.